Eu estou me sentindo em casa, estou aqui com corações muito queridos. Lene, Arlete, que está envolvida por esta flor amarela, lindíssima. Cris, a minha querida Carol, Mauro, Maria Biazuz, tantos irmãos queridos. E também muito feliz de estar neste ambiente virtual do Glossom, conhecendo também outros irmãos. Como é maravilhoso nós podermos nos interconectar, estarmos juntos através deste ambiente virtual. O que está acontecendo agora conosco, virtualmente, cada um de nós numa localidade, alguns mais próximos geograficamente, outros, como eu, que sou aqui no Recife, bem distante geograficamente de Arlete, por exemplo, de vocês, Alô, Arlete, diz respeito ao tema que nós vamos desenvolver. O que nós estamos fazendo agora é possibilitado pela tecnologia, mas também está sendo sustentado pelas nossas mentes. Porque a nossa mente, nós espíritos, porque nós somos espíritos, nós sabemos disso, não é? Sabermos nos espíritos, aqui na nossa ambiência do espiritismo, não é uma questão de fé. Isso a gente sempre fala. Porque nós espíritas, nós vivenciamos a fé dentro de outras perspectivas. Aqui nós sabemos que somos espíritos. Nós sabemos que inter-existimos entre o mundo físico e o mundo espiritual. E nós sabemos também que estamos aqui agora circunstanciados, nosso espírito, circunstanciados por um corpo físico. Mas que esta é uma circunstância temporária. Nossa condição de espíritos, então, nos permite uma interconexão com outras mentes, com outros espíritos, sejam eles encarnados ou desencarnados, ou desencarnados. Porque os espíritos, eles entabulam conosco relações, mesmo que nós não tenhamos consciência. No livro dos Médiuns, lá na primeira parte do livro dos Médiuns, o senhor Allan Kardec, ele alerta que os espíritos, eles estão tão próximos de nós, e são tantos como que acotovelam-se. E isto é injunção lógica da nossa própria condição, porque nós também somos espíritos. Então, não existem dois mundos. O que existe é um mundo só. Mas existem circunstâncias. E nós estamos numa circunstância na qual a matéria nos tangencia. Mas estamos em inter-relação, podemos dizer, porque está lá no livro dos espíritos, também nós estudamos nos livros dos Médiuns, na obra maravilhosa de André Luiz, pela psicografia do nosso querido Chico. Nós estudamos que os espíritos, eles se comunicam conosco e nós com eles. Eles, o tempo inteiro. Essa realidade, ela muitas vezes determina nossas próprias emoções. Isso porque a nossa mente é uma espécie de rádio. Nós não apenas emitimos ondas mentais, mas nós também captamos ondas mentais. Então, por exemplo, uma pessoa que está, neste momento, encarnada em outro continente, eu posso interagir psiquicamente com essa pessoa. A física quântica já está aí para demonstrar, porque eu posso incidir em uma pessoa que está em outro continente. E estudando os postulados espíritas, nós podemos compreender como isso é dado. Então, é importante que a gente perceba que estamos falando não de coisas sobrenaturais, mas de algo que diz, não de coisas que só os médiuns fazem, só as pessoas que têm grande desenvolvimento fazem. Não, somos espíritos e a nossa condição de espírito nos coloca assim. Então, a gente precisa compreender que o que a gente pensa entra numa espécie de sintonia, numa faixa. E é isso que nós vamos ajudar. Quais são as nossas afinidades mentais? Quais são as sintonias que nós estamos entabulando, que estamos construindo através das nossas emoções e os pensamentos que são subjacentes a essas emoções? Porque o que nós sentimos, o nosso campo afetivo, cria pensamentos. E vice-versa. Mas a neurociência está aí para demonstrar que é exatamente o nosso afeto que vai determinar as nossas relações neuronais, a nossa própria circuitaria neuronal. Ou seja, os próprios pensamentos que nós vamos irradiar estão intrinsecamente relacionados aos nossos afetos, às nossas emoções. Então, a gente pode dizer que neste momento a neurociência nos demonstra que mais do que como Descartes havia nos anunciado, somos o que pensamos, o pensamento é que vai nos nos determinar, a razão é que vai nos determinar. Hoje se sabe que são as nossas emoções. que nos determinam e que elas produzem pensamentos e produzem relações. Aquilo que pensamos nos coloca numa faixa. O que sentimos, via de consequência o que pensamos, nos coloca numa faixa vibracional. Porque as nossas emoções, elas vão criar uma espécie de halo psíquico. e nós estaremos então navegando numa espécie de faixa, ou seja, num dial. Essa designação dial já está de modelo no mundo digital. Mas ainda serve, porque eu não estou vendo ninguém muito novinho aqui. Todo mundo aqui sabe o que é um dial. então esse dial ele é compartilhado por milhares de mentes. Em toda parte. Não é extraordinário? Então nós estamos em relação, quer estejamos conscientes ou não, com milhares de mentes. Agora é mais fácil da gente compreender porque as nossas relações nas redes sociais permitem viver de forma mais concreta essa interconexão. Mas isso é muito mais amplo do que nós podemos imaginar. Então nós escolhemos uma obra específica hoje para desenvolver o nosso estudo. Nós poderíamos ter escolhido uma obra de André Luiz, alguns trechos das obras de André Luiz, Mensageiros, poderíamos ter escolhido nos domínios da mediunidade, entre outras obras da série Nosso Lar, que nós chamamos de Nosso Lar, o próprio Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, mas nós preferimos ficar com Emmanuel. já está de bom tamanho para hoje, para o estudo de hoje. Então a obra que a gente vai escolher, que a gente escolheu para dar fundamento às nossas explicações, vocês estão vendo este livrinho maravilhoso chamado Pensamento e Vida. Este livro é uma pérola, é um especialíssimo. se você não tiver esse livro, ele é fininho, é bom adquirir, porque Emmanuel consegue neste livro trazer de forma muito sintética, como faz todo espírito superior, não é? Todo espírito superior tem essa habilidade de falar de forma precisa e sintética. esse negócio de falar muito, falar demais, se desdobrar bem prolixamente, é coisa da gente, que nós somos ainda um pouquinho, um pouquinho não, bastante inferiores comparado com Emmanuel. Mas o espírito superior, ele diz muito com pouco e Emmanuel consegue sintetizar ensinamentos maravilhosos. Então eu vou trazer aqui, começar já trazendo um trechinho em que Emmanuel diz, a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha só, gente, a mente é o espelho da vida em toda parte. Isso quer dizer, está lá no livro dos espíritos também, que a nossa mente, ela espelha a nossa vida, espelha o que nós sentimos, o que nós pensamos e o que nós pensamos e sentimos é acompanhado por outras mentes. Está lá no livro dos espíritos que uma multidão de testemunhas nos acompanham os pensamentos, que o que a gente pensa não é segredo. Então aquilo que eu penso, aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso vai me colocar numa faixa vibratória, eu vou respirar esta faixa vibratória espiritualmente falando e eu vou interagir, quer esteja consciente ou não, com outras mentes. Então eu vou contar uma história que vai exemplificar bem direitinho o que eu estou querendo dizer. Há alguns anos, já tem alguns anos, eu coordenei a mocidade, o grupo de mocidade da Fraternidade Espírita Peixotinho. Essa história já tem uns 15 anos. E aí havia uma jovem que ela morava só aqui no Recife, capital, mas a família dela era de uma pequena cidade do interior do estado de Pernambuco. E ela fazia faculdade e trabalhava. E eu notei nos encontros da mocidade que ela estava muito tristinha, ela estava um tanto melancólica. E aí me aproximei dela e disse se você precisar conversar, se você precisar de um atendimento, venha num atendimento fraterno para a gente conversar, porque eu estou notando que você não está muito bem. Ela ficou um pouco emocionada, eu abracei ela, naquele tempo a gente podia abraçar, e eu sou muito de abraçar, muito assim, de tocar. e aí ela foi no atendimento fraterno. E coincidentemente, porque não foi coincidência que isso não existe, eu trabalhava, não trabalho no atendimento fraterno ainda do Peixotinho, e ela foi direcionada a mim. E aí a gente começou a conversar, ela disse, Nani, eu sou um pouco triste mesmo, mas ultimamente eu venho me sentindo muito triste. quando eu chego da faculdade, eu fico sem forças até para comer, eu fico sola no meu quarto, e isso tem aumentado, realmente eu estou preocupada. E aí nós fizemos a escuta, a orientação, e anotamos o nome, percebemos, sim, uma influência, uma determinada influência, mas percebemos que na influência não havia nada assim, dentro de um processo obsessivo, muito bem marcado, como se fosse uma perseguição, entende? Que a gente capta. O que percebemos é que ela estava com algumas companhias, mas não ficou muito claro para a gente o que estava acontecendo. E aí, na reunião mediúnica, nós trabalhamos como médium esclarecedor, fazendo a doutrinação, numa das primeiras comunicações, comunica-se um espírito dizendo, por que que você está querendo me separar da minha amiga? E aí, nós já fizemos a relação e perguntamos, ela é sua amiga? Sim, ela é minha amiga. Na verdade, ela é nossa amiga, estamos todos aqui. Você e quem mais? Eu e mais quatro. veja, mas se você é amigo dela, é porque vocês têm assim, afinidades. Qual é a afinidade entre vocês? Ela é triste igual a gente. Mas você já conhecia ela? De outras vidas? Ah, não, não, a gente não conhece ela, não. estou entendendo o que você está querendo dizer, mas não. Na verdade, eu ia passando e eu captei a tristeza dela. Eu fui me aproximando porque ela tem pensamentos iguais aos meus. E aí, eu fui entrando e eu fiquei lá, no quarto dela. Você sabe, moça, que ela escuta as mesmas músicas que eu gosto? E os outros companheiros? São tristes igual a gente. Então, essa história, ela serve para ilustrar o que significa o dial. seu. Então, aqui a gente vai dizer que a nossa jovem da mediunidade, da mocidade naquela época, ela estava na rádio da tristeza, ela cultivava esse estado mórbido. E, de consequência, ela entra em sintonia com outras mentes, que estão no mesmo túnus vibratório. Então, vejam que nós estamos falando de uma emoção. A tristeza é uma emoção. Ele se aproximou dela porque ele captou essa irradiação emotiva e os pensamentos que estão relacionados à tristeza. que eram iguais ao dele. Então, vamos imaginar que isso é um rio. É como se fosse um rio. E você navega no rio das suas emoções e dos seus pensamentos. Daí, porque é preciso tomar muito cuidado todos os dias. Por isso que Jesus disse vigiar e orar. Não foi orar e vigiar, não, foi vigiar, quer dizer, preste atenção. O que você está sentindo? O que você está guardando dentro de você? E ora. Porque quando a gente ora, a gente entra já num tônus vibratório diferente. Meio que a gente pula do rio e a gente vai para a margem. A gente sai desse lugar. Emmanuel, ele diz, coloca o pensamento na casa mais alta. Essas advertências, elas não são por acaso, não. Elas são importantíssimas para a nossa saúde mental. e aí ele vai dizer, Emmanuel, nesta passagem maravilhosa do livro A Caminho da Luz, A Caminho da Luz, não, olha A Caminho da Luz na minha mente, do livro Pensamento e Vida, ele vai dizer o seguinte, respiramos no mundo de imagens, vê o verbo, gente, que ele escolhe, respiramos. Respirar é viver, não é? Respiramos no mundo de imagens que projetamos e recebemos. A emotividade, diz Emmanuel, olha aqui as emoções, a emotividade plasma a ideia, o pensamento, e a ideia determina a atitude e a palavra que comandará as ações. Então, tudo começa nas nossas emoções. É incrível você ver a neurociência comprovando isso hoje. E aí, como diz Emmanuel, o nosso campo emocional vai fazer com que nós plasmemos a ideia, mas ele vai usar essa expressão plasma. Aquilo que é é plasmado, é concretizado. Isso é muito sério o conceito que está aqui. Porque o que a gente pensa... é realidade numa perspectiva espiritual. E ele segue explicando, Emmanuel segue explicando, assimilamos todos nós, uns dos outros, dentro de nossa relativa capacidade de assimilação. Nós somos capazes de assimilar uns dos outros dentro dessa capacidade aqui de encarnadas, mas sim também as pessoas que convivem conosco, encarnadas, elas repercutem em nosso campo emocional, nosso campo afetivo, nos ambientes que nós vivemos. Ninguém, diz Emmanuel, permanece fora do movimento de permuta incessante. Nossa, vamos conversar sobre isso. Você já esteve num lugar, você já entrou num lugar frequentado por pessoas que emanavam uma vibração e a gente diz assim na nossa expressão a pesada, você entra num lugar e aquelas pessoas elas estão irradiando, elas estão caladas, elas não estão falando, mas você consegue sentir um mal-estar. Porque é bem assim, que ela está irradiando aqueles pensamentos. De uma outra forma, quando você entra num lugar onde existem pessoas que você gosta, que você quer bem, que essas pessoas querem bem, você já notou que quando você entra no lugar, a pessoa olha pra você, você olha pra pessoa, você já sente uma espécie de abraço? Porque ela irradia dela. quando você entra, ela pensa, olha, chegou fulano, gosto tanto de fulano, isso é plasmado. O que ela sente, o que ela pensa, isso se concretiza e cria um halo. Ou seja, como diz André Luiz no livro No Mundo Maior, nós vamos estabelecer uma relação das vibrações. quando a gente encontra uma pessoa que a gente gosta, a pessoa meio que nos abraça sem a gente tocar, porque as vibrações, como diz André Luiz, elas se compensam, vibrações compensadas, entendem? O que eu irradio pra você, você irradia pra mim, de bom. E esse princípio, ele está na base, por exemplo, daquela consciência de que nós podemos ajudar uma pessoa vibracionalmente, mesmo estando longe, fisicamente, geograficamente dela. Então, por exemplo, a Kemi, eu gosto tanto de a Kemi, e eu sei que ela está dodói, ela não está bem, por exemplo. E aí, eu estou aqui no Recife, e nas minhas preces, eu visualizo a Kemi, eu coloco ela no meu campo vibracional, eu trago ela pra mim, com meus pensamentos. E aí, eu posso irradiar para ela saúde, posso irradiar afeto, amor, ela vai receber. Porque para essas vibrações, não há geografia, não há fronteiras. e é por isso que nós estamos, criamos, estamos trabalhando um centro espírita sem fronteiras. Para viver em concretude essa realidade que é nossa. Para aprendermos a exercitar essas potencialidades que já nos são imanentes, é nossa, nós somos espíritos. hoje, no final do nosso estudo, no nosso CESF, no Centro Sem Fronteiras, nós fizemos uma irradiação para as pessoas que estão acometidas pela Covid. É um exercício de caridade, nós estamos treinando essa capacidade de doar de nós. Para além do nosso mundo circunscrito pela geografia, nós precisamos exercitar esse sentimento de fraternidade universal, de família universal, de interconexão, sabendo que meu irmão que está em outra parte deste orbe, ele repercute em mim e eu posso repercutir nele. isso é maravilhoso. Isso nos conecta e nos ajuda a desenvolver e a treinar este amor sem fronteiras. Essa fraternidade que vai para além das paredes, do local de onde a gente nasceu. Então, por exemplo, todo mundo diz e sabe que o pernambucano e o recifense é extremamente bairrista. É mesmo. Mas este amor pelo regional, pela cidade onde nasci, pela cultura de onde há de vir, é um amor que me, como diz o regionalismo na literatura brasileira, por exemplo, a gente aprende isso, que do regional a gente parte para o universal. Esse amor que faz com que você se conecte com as suas raízes culturais, ele não fecha você nas porteiras da sua cultura. Do regional você universaliza, você sai para o mundo. Então, isso quer dizer que a gente aprende a amar e a respeitar aqui o semelhante para encontrar o semelhante também em outras partes. isso tem tudo a ver com afinidade, pensamentos, com sintonia com as nossas afinidades. Então, por que estamos estudando isso? Porque nós precisamos tomar uma consciência profunda deste amor universal. é que podemos sim nos interconectarmos e podemos fazer isso de forma consciente e parar de pensar de forma sectária em grupos, pequenos grupos, porque esse espírito de clã atávico, trávico, ele ainda está muito marcado, não é, gente? Essa pré-história assim da tribo, isso ainda está em algumas matrizes nossas, a gente ainda não conseguiu superar, então, existe ainda essa tendência de amar o que eu conheço, amar o que está ali pertinho de mim, dividir em grupos, mas nós somos espíritos cidadãos do universo. A nossa condição é interplanetária, nós não podemos ficar na aldeia, na aldeia nós temos os pródamos do amor, é quando a gente aprende a amar, mas é da aldeia para o mundo, Cícero Dias, que é um grande artista aqui de Pernambuco, ele diz assim, eu vi o mundo, ele começava aqui, ou seja, a partir da minha humanidade eu percebo o mundo, eu me sinto do mundo, parte do mundo, essa é a nossa destinação, então, nós aprendemos essas coisas no espiritismo, porque isso está na nossa condição de seres universais, nós precisamos viver como seres universais, como seres interplanetários, nós precisamos viver assim, já agora, começar a exercitar essa experiência interplanetária, isso é tudo muito fascinante, não é coisa só de filme, mas é a nossa realidade, não é? Então, Emmanuel, ele continua nos elucidando, agora eu vou trazer, não Emmanuel, mas Allan Kardec, na obra Gênese, ele diz que o pensamento é a grande oficina ou laboratório da vida espiritual, porque no pensamento, aqui Kardec já está nos preparando com esse conceito, para essa ideia de que nós criamos realidades com o que nós pensamos, e que o nosso pensamento, ele concretiza, ele é realidade, ele cria mundos, aqui todo mundo já deve ter lido uma obra de André Luiz, todo mundo já deve ter passeado por uma obra, não é? Ou não? pela mãe do guarda, ler André Luiz é essencial. Sim, sim. Muito bom. Quando a gente lê a obra de André Luiz, por exemplo, quando a gente sai com André Luiz, porque é maravilhosa a didática, a forma como foi construída, a gente segue junto a André Luiz e o colega dele numa espécie de tutoria numa faculdade espiritual. E sempre tem, cada livro tem um bem feitor, não é? Que é o instrutor, não é isso? Então, tem André Luiz e Hilário, eu adoro Hilário, porque Hilário faz as perguntas bestas que a gente faria. Pode pegar lá o livro que você vai ver, é o companheiro de André Luiz. Então, estão os dois alunos numa espécie de tutoria no qual a aprendizagem se dá no concreto, um modelo tutorial de aprendizagem a partir de casos. Na psicologia, na medicina, em casos clínicos. Não é assim que a gente vai aprendendo na obra de André Luiz, a partir de situações. Missionários da Luz é uma obra que você aprende sobre a reencarnação. Tem os casos ali de reencarnação. No mundo maior, você aprende sobre desencarnação. E assim vai. Então, na obra de André Luiz, lá, Mensageiros, você aprende que a primeira viagem, a primeira saída saída de André Luiz, lá de Nosso Lar, da colônia. Primeira saída em estudo. Ele teve uma saída que ele foi em Nosso Lar, que ele foi na casa dele. Aquela saída foi em prova. Ali, ele ia dar o testemunho se ele já tinha se desapegado das emoções mais aqui. e aí é tanto quando ele volta para Nosso Lar, ele é recebido como cidadão de Nosso Lar, porque ele conseguiu olhar para a esposa dele como sua irmã, aquela que tinha sido sua esposa enquanto ele estava reencarnado. E ajudou o companheiro dela, o marido dela atual. Quer dizer, olha o que a gente falava, exercitou a fraternidade universal, viu o rapaz como irmão. e ajudou a sarar a doença dele. Então, ele volta como cidadão de Nosso Lar. Mas aí, depois, lá em Mensageiros, ele vai para a primeira aventura dele como estudante da espiritualidade e a gente vai junto. Você percebe que ele vai passando e a gente vai junto, né? Por locais que tem um tônus vibratório bem às zonas umbralinas. Não é? e há um momento em que o instrutor ele vai explicar, se eu não me engano, o instrutor de Mensageiros, esqueci agora, quem lembrar me diga. O instrutor, ele vai explicar que aquele local é assim, com aquelas plantas ressequidas, com aquela aparência lodosa, com aquele, aquela aparência horripilante, porque está expressando os pensamentos das pessoas que estão ali. Então, nossos pensamentos criam realidades, sejam realidades nefastas, dolorosas, sejam realidades salutares, felizes. Daí, porque nós precisamos cuidar, Aniceto, obrigada, Guilherme, nós precisamos cuidar de uma higiene que vai para além da sepsia física da nossa casa. quando nós acordamos de manhã, que nós vamos para um cantinho na nossa casa, colocamos uma música e buscamos elevar o pensamento em oração, nós estamos fazendo dois movimentos importantíssimos, um de higiene e outro de nutrição. Porque ao elevarmos o pensamento em preces, ao lermos uma página iluminada de um livro ou do evangelho, nós estamos higienizando o nosso ambiente. Nós estamos dissolvendo miasmas deletérios que se formam através dos pensamentos, das emoções daqueles que moram conosco. Nós somos os faxineiros espirituais da nossa casa, do nosso lar. e aí você vai limpar, é como se você estivesse passando água sanitária espiritual. A prece limpa, as irradiações mentais positivas, amorosas, criam um ambiente mais asséptico do ponto de vista espiritual. e ao mesmo tempo em que você na oração e no exercício da leitura edificante, você coloca o seu pensamento nessa casa mais alta, você também cria a conexão com outras mentes mais iluminadas que vão irradiar para você uma nutrição espiritual. Os seus centros de força, como diz André Luiz, os chakras, eles vão receber fluidos através dessa interconexão. Por isso, quando a gente ora, a gente também se nutre. Uma casa onde não há oração, não há esse exercício dos bons pensamentos, da conversa salutar, onde as pessoas, elas cultivam uma conversação de baixo teor, onde as pessoas têm hábitos não muito salutares, ela é uma porta aberta para espíritos que vibram e agem dentro desse tônus mais inferior. Então, ainda na obra de André Luiz, nós, eu disse que não ia falar de André Luiz, ia ficar em pensamento de vida e acabei trazendo André Luiz. Tentou, é impossível. Nós aprendemos em mensageiros, por exemplo, que se você coloca uma fruta numa fruteira, frutas numa fruteira, e se sua casa não é protegida, espíritos podem entrar, não, mensageiros, não, sexo e destino. espíritos podem entrar e, inclusive, desvitalizar os alimentos. Isso pode acontecer. Então, veja como é importante nós estarmos trabalhando nas nossas emoções. É saúde mental, é saúde física, é equilíbrio espiritual, não é? Então, mais adiante, seguindo mais um pouquinho para abrir espaço às perguntas que já estou vendo, já estão chegando, Emmanuel, num livro Pensamento e Vida, ele vai dizer, assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos, sentindo, mentalizando, falando, ou agindo, sintonizamos com as emoções e ideias de todas as pessoas encarnadas. Gente, é de todas, olha o que ele está dizendo aqui, de todas as pessoas encarnadas ou desencarnadas da nossa faixa, do nosso dial, de simpatia, ou seja, com quem temos afinidade. E, mais adiante, Emmanuel vai dizer assim, toda brecha de sombra em nossa personalidade reflete refletirá então uma sombra maior. Olha lá. Porque não será só a minha sombra, mas a sombra de outros. Eu vou repetir, toda brecha de sombra em nossa personalidade reflete, refletirá em uma sombra maior. Porque a mente é o espelho da vida. Pensando, conversando, trabalhando, a força de nossas ideias, palavras e atos alcança de momento, quer dizer, imediatamente, um potencial tantas vezes maior quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco. Olha aí a força das fake news, por exemplo. Essa realidade é bastante utilizada hoje nas redes sociais que concordam conosco. Por exemplo, por que as fake news se disseminam rapidamente? Porque a pessoa lê, o que ela lê tem a ver com o que ela acredita, então ela já, poxa, isso é verdade, isso que estou lendo aqui é igual o que eu penso. Então já repassa sem nenhum critério ético, sem ver se é de fonte fidedigna, sem passar por uma peneira de fraternidade, com uma peneira de froca, se é bom, se é verdade, se vai fazer o bem, aí já repassa. Não é? Então, Emmanuel, ele vai dizer, quantas sejam as pessoas encarnadas ou não que concordem conosco, potencialmente o nosso pensamento e essa emoção, nossa emoção, tenderá a aumentar indefinidamente. não sou eu que estou dizendo isso, é Emmanuel, impondo-nos de retorno as consequências de nossas próprias iniciativas. Então é muito mais sério do que a gente pensa. Ele segue, eu só vou ler mais esse trechinho porque é muito rico e vou abrir para as perguntas, ele segue dizendo, quando nos detemos nos defeitos e faltas dos outros, o espelho da nossa mente reflete-os de imediato. Quando a gente fica pensando sobre os defeitos, o comportamento alheio, nós vamos refletir isso, quer dizer, isso vai ser plasmado no nosso pensamento. Como que absorvendo as imagens, gente, olha isso aqui, como que absorvendo as imagens deprimentes de que se constituem. Quando nós pensamos nas ações nefastas, por exemplo, determinada personalidade, nós absorvemos, nós trazemos essas ações para o nosso campo vibracional. Pondo-se, então, nossa imaginação a digerir essa espécie de alimento que mais tarde se incorpora aos tecidos sutis de nossa alma, então, veja, você assiste muitos programas, telejornais, notícias, se alimenta de notícias que são escandalosas, que trazem situações grotescas de dor e de sofrimento, você está se alimentando disso, psiquicamente você está se alimentando e isso vai contaminar os tecidos sutis do nosso perispírito. Então, assim, é saúde, inclusive, você se desconectar, você não precisa saber de tudo, você não vai ficar alienado, mas você não precisa estar dando conta de tudo. Muitas pessoas estão adoecendo hoje por causa disso, porque as notícias, elas estão chegando sem nenhum crivo, rapidamente, você absorve, na verdade, você está deitadinho, você mal acordou, quando você abre o olho de manhã, você já pega o obsessor eletrônico, que é o seu celular, e antes de dar um beijinho no seu amor, dar bom dia no seu amor, você já está rolando a timeline do Twitter, do Instagram, e já está absorvendo aquilo ali, está se nutrindo, é seu café da manhã aquilo ali. Aí você não sabe por que você está tão ansioso, porque você está tão mal-humorado, então é muito importante cuidar dessa seleção de pensamentos, não apenas os que irradiamos, mas também o que assimilamos. E por fim, diz Emmanuel, é por essa razão que geralmente os sensores do procedimento alheio, aqueles que julgam de demasia o comportamento alheio, olha gente o que ele diz, acabam praticando as mesmas ações que condenam no próximo, isso é verdade. Quando você vê aquela pessoa, aquilo como que é muito puritano, sabe? Aquilo muito assim, julgador do comportamento alheio, pode saber que é um pervertido, não falha. Porque quando a pessoa já pacificou certas questões dentro dela, ela já reconhece a sua humanidade, ela olha para o seu irmão que ainda está em luta em determinadas áreas, olha compassivamente. mas aquele olhar excessivamente de julgamento é um espelho, é uma projeção, como diz na psicologia, do que existe em você. Por quanto interessados, diz Emmanuel, em descer as minúcias do mal alheio, absorvem-lhe inconscientemente as emanações, surpreendendo-se um dia dominados pelas forças que representam. Então, meus irmãos, o espelho do nosso coração, constantemente focado no rumo dos objetivos e situações que buscamos, nos trará a rota, a rota, ou seja, a nossa caminhada, os elementos que nos ocuparão a alma, determinarão nosso destino, determinarão nossos caminhos, nossas emoções, nossa felicidade. A gente tem muito mais para falar. Eu agora sigo até uma hora da manhã. Se vocês quiserem, aqui tem muita coisa para falar, mas há quem me pediu para parar, mas já passei até uns dez minutinhos. Muito bem. E que nós temos o estudo aqui 40 minutos, é por isso. Se não, a gente ficaria até mais tarde, né? Dependendo de você, claro, por causa do horário de Brasil. Vamos para as perguntas, Nani? Deixa eu ver aqui, então. A Pamela pergunta, como fazer para evitar ter pensamentos ruins barra pesados em um ambiente onde a maioria vive esses pensamentos, por exemplo, no trabalho ou mesmo um evento? sempre que a gente vai trabalhar antes de sair de casa, a gente já deve se revestir da oração. Sempre. Porque nós renascemos com as nossas forças desequilibradas, não é? Nós temos nossas dificuldades, nós temos ainda os nossos conflitos que não conseguimos ainda, como diz Joana, luarizar. Então, os ambientes de trabalho, geralmente, os ambientes corporativos, eles são muito difíceis, porque existe ainda uma natureza de competição e não de cooperação, de cooperação, não é? E as pessoas, nem sempre, nós vamos conviver com as mais diversas pessoas. Resguarda o teu pensamento na oração. Você está no local, é Pan, que está perguntando isso, você está lá no local, mas você está na casa mais alta, como Emmanuel diz, você está vivendo as situações, mas você está buscando, está numa boa sintonia. Mas nós somos humanos, não é? Então, tem dias que a gente chuta o pau da barraca e está tudo bem, porque faz parte da nossa humanidade. Nós ainda vamos, às vezes, nos sentir frágeis, nos influenciar. O importante é você perceber que saiu do tom, que não está legal, e imediatamente buscar realinhar-se, se acerenar e retomar sua caminhada. Compassivamente, acolhendo o que você está sentindo, sem muito julgamento. Porque, veja só, isso eu digo muito, eu tenho esse, não é uma expressão bem antiga, a pachorra, às vezes, de dizer para os espíritos, vem para cá, entendeu? Porque, assim, nós não temos asas, não somos alados ainda. Temos nossas dificuldades, então vai ter a hora que a gente vai ficar impaciente, que a gente vai captar, sim. Faz parte, não é? Então, aí vem aquele pensamento, porque na hora, quem é médium sabe disso, você capta um pensamento que já vem dizendo, olha, não está legal isso que você está fazendo. E aí eu já me vi dizendo, então vem tu para cá, ficar aqui para enfrentar essa situação, não é? Mas aí você já percebe que você está fora do tumpem e que determinados comportamentos lhe fazem mal. você pode decidir, decidir, agir de forma diferente, pensar de forma diferente. Eu, quando chego, tanto no consultório quanto no Ministério Público, no consultório eu estou indo fisicamente, no Ministério Público eu estou trabalhando remoto, mas nos dois ambientes eu faço a oração quando saio de casa e quando entro. Quando chego para trabalhar eu faço orações. eu peço proteção, exatamente por causa dessas vacilações, dessas oscilações que nós temos em nossa humanidade ainda. Obrigada, Nani. A pergunta da Cris é, quando a gente, por uma razão ou outra, se conecta com espíritos inferiores, o que acontece com os nossos mentores? veja, se você deliberadamente se conectou é devido a emoções, sentimentos, pensamentos e comportamentos. você entrou na rádio desses espíritos, não é? Os benfeitores espirituais, eles, o seu espírito protetor, ele vai buscar lhe ajudar, mas você não estará no dial dele. então você não vai captar a onda mental dele. Daí porque é preciso um esforço próprio, sabe Cris? É preciso que a pessoa, a gente orienta isso no atendimento fraterno, a pessoa chega em processo obsessivo na casa e toda orientação do atendimento fraterno é no sentido de uma mudança de comportamento e de hábitos. a gente diz cultive o evangelho no lar, o evangelho diário, a gente ensina a pessoa a fazer o evangelho diário, a gente indica leituras, já aconteceu no atendimento fraterno de eu pedir a uma pessoa que estava visivelmente obsediada e com um processo de depressão se instalando devido à obsessão como a gente mora aqui na praia eu moro na praia de boa viagem no Recife eu já pedi que a pessoa que morava com ela muito cedinho seis horas de manhã seis e meia fosse no máximo até seis e meia fosse caminhar na beira da praia porque o mar tem um fluido chamado plâncton em André Luiz você aprende sobre isso e esse fluido é antidepressivo é terapêutico ajuda a pessoa a mudar o tônus vibratório ajuda a se equilibrar então para que você capte as orientações dos benfeitores é preciso que você mude o seu comportamento através da oração mudando seus pensamentos aí você vai entrar novamente na sintonia por isso é importante assistir uma palestra como essa um estudo como esse essa é a razão das palestras públicas na casa espírita e é por isso que devemos fazer esses estudos virtuais porque como diz André Luiz um estudo como esse está desligando tomadas e fazendo outras conexões entende entende Cris então ler bons livros oração bons hábitos ajudam-nos a passar por esse processo aqui aqui na terra mais acerenados mais conectados com os benfeitores espirituais Obrigada a outra pergunta é da Rita o que acontece quando oramos constantemente para lares onde não se tem o hábito da oração e nem de pensamentos salutares a energia da casa pode ser mudada? Claro que pode você pode sim ajudar à distância e às vezes acontece às vezes não frequentemente acontece de a gente receber uma pessoa no atendimento fraterno que vem pedir ajuda para outra pessoa e porque essa pessoa que precisa ser ajudada ela não vem na casa espírita de jeito nenhum ela não vai se submeter ao tratamento então a gente diz vamos começar feito o papa comendo pelas beiradas você vai começar diariamente irradiando para essa pessoa orando para essa pessoa enquanto isso aqui no centro nós vamos colocar o nome da pessoa nas reuniões e vamos iniciar um processo de desobsessão à distância acontece isso você pode sim ajudar eu tenho dois filhos já adultos meu filho mais velho morou três anos em São Paulo fazendo mestrado voltou agora e eu percebi que ele estava num processo obsessivo lá em São Paulo eu captei que ele estava um pouco triste e estava com influência eu estava aqui não é e comecei a fazer um tratamento aqui todos os dias eu irradiava irradiava pedia orava eu visualizava a casa dele que eu mesmo tinha ajeitado eu tinha ido lá sabe coisa de mãe ajeitei o fleco todo eu sabia cada canto da casa e eu irradiava eu fazia como se uma luz estivesse limpando primeiro depois eu fazia uma irradiação protetiva até que chegou um dia que lá na reunião que eu faço parte mediúnica o espírito chegou e disse assim até quando a senhora acha que vai poder protegê-lo aí eu disse sempre que eu puder onde eu estiver porque eu sempre serei mãe dele e se você quiser eu posso proteger você também cuidar de você você quer que eu cuide de você eu falei assim para o espírito e aí foi tão engraçado que aí esse espírito ele eu comecei a cuidar dele a orar muito por ele e essa foi a primeira vez que ele se comunicou em outra reunião ele disse assim eu não estou suportando mais o amor que a senhora está irradiando para mim eu vou deixar seu filho em paz porque se eu fizer o que eu quero fazer com seu filho eu vou ferir seu coração foi muito emocionante eu fico até emocionada quando eu lembro desse dia então sim você pode ajudar acredite e faça hoje mesmo obrigada querida a Arlete pergunta em que ponto a oração direta para uma pessoa pode nos ser prejudicial depende da nossa própria vibração eu acho que na reflexão anterior eu já respondi um pouco Arlete a oração em amor em devoção em doação nunca nos é prejudicial amiga é como essa flor que envolve você ok temos mais perguntinhas aqui deixa eu checar aqui no chat da Maria da Maria e Pablo o que fazer quando temos um pensamento que não é de nossa origem e que nos deixa desconcertado sem saber o porquê daquele pensamento entendi sua pergunta às vezes nós temos pensamentos que chamamos intrusivos pensamentos intrusivos a gente consegue perceber que não somos nós não é são outras mentes que estão influenciando tentando nos influenciar se você consegue perceber isso se o pensamento gera um desconforto não é em você primeiro se houve a conexão é porque de alguma forma isso existe ou já existiu em você porque os espíritos quando querem nos obsedear eles captam nossas ideias centrais eles vão lá naquele ponto que ainda a nossa fragilidade que a gente ainda está trabalhando não estamos muito fortalecidos eles estudam isso muitas vezes e aí você por exemplo na área da sexualidade Emmanuel diz no livro vida e sexo que 99,9% da humanidade tem ou já teve problemas nessa área então assim essa é uma área que é complicada para a gente então mas você já procura ter uma vida moralizada já procura ser uma pessoa serena equilibrada na área da sexualidade aí daqui de repente vem uns pensamentos assim que você faz nossa que eu estou pensando isso você meio que cora você fica até coradinho não deu que eu estou pensando isso fica com vergonha do que você está pensando então o que é que a gente pode dizer acolha o que você está pensando compassivamente acolha não é quer dizer acate o pensamento não fique tão espantado de você estar tendo um pensamento assim porque você é um ser humano que está num processo como diz Joana de inuminescência ainda então existem essas sombras ainda em você acolha compassivamente e também compassivamente deixe o pensamento passar atravessar você acolha e deixe ele passar vá trocando por um pensamento bom esse exercício é para ser feito por todos nós porque todo dia pensamentos assim repercutem sobre todos nós aqui não tem nenhum Buda aqui olhando para mim todo mundo tem os seus conflitos e estabelece suas conexões não tão salutares obrigada Nani vem uma pergunta anônima acho que você já respondeu em parte se não me engano como eu ajudo alguém com problemas de drogas meu ex tem tanto sofredor perto dele e eu rezo muito mas ele continua com sofredor esperto e aí depois disso a gente vai para outra pergunta para a última pergunta que o Mauro vai fazer ele vai abrir o microfone e fazer tá bom por causa do nosso tempo infelizmente a droga a droga a dependência química é uma pulsão de morte é uma questão que está na pessoa é um desejo de morte você não pode decidir pela pessoa nem fazer pela pessoa o que ela precisa fazer você pode dar os recursos terapêuticos os cuidados espirituais e de saúde mental favorecer que essa pessoa se cuide mas essa decisão profunda de não buscar uma substância estupefaciante buscar a morte nessa alienação profunda é da pessoa então como você pode ajudar primeiro como nós já explicamos pela oração você pode pedir a casas espíritas confiáveis que iniciem um processo de tratamento de desobsessão porque aquela pessoa que é dependente químico ela trai outros dependentes pelos pensamentos dela pelo comportamento dela quando você lê a obra sexo e destino lá nós vamos aprender que o dependente do álcool o alcoolista ele é o copo de espíritos que são dependentes também do álcool então tem uma cena que descrita lá em que os espíritos eles se ligam aqui e vão sorver na glândula pineal vão sorver os fluidos da bebida quer dizer você se transforma no caneco de espíritos então como é que você vai ajudar uma pessoa que está nessa condição você pode sim ajudar levando para uma casa espírita mas esses espíritos que estão bebendo ou se drogando aproveitando do momento em que a pessoa está usando a droga eles estão ali por causa do comportamento então você afasta esses espíritos esses espíritos são acolhidos socorridos mas a pessoa continuou com o mesmo comportamento então outros espíritos virão daí porque o tratamento é um tripé é desobsessão tratamento espiritual tratamento medicamentoso com psiquiatra tratamento médico para dependência química e psicoterapia sendo que a psicoterapia só vai poder vir depois em que a medicação já estiver fazendo efeito porque a psicoterapia ela só vai acontecer quando a pessoa já estiver mais focada nela então assim uma pessoa que está nessa condição ela precisa de um cuidado sistêmico e multidisciplinar não sei se eu respondi obrigada obrigada Nani é a última pergunta infelizmente a gente não vai poder responder todas mas no dia 11 teremos aqui o Romero e o Carlos falando sobre medicina e espiritualidade talvez o Carlos possa responder então vamos anotar essas perguntas né ou então na semana que vem dependendo do tema do que for abordado o Simão Pedro vai poder ajudar também então por favor voltem e façam as mesmas perguntas tá bom obrigada o Mauro já havia pedido né você pode abrir o microfone e fazer a pergunta viu Mauro por favor é desculpa eu pedi para fazer a pergunta porque eu não ia conseguir digitar o que eu quero perguntar eu queria aproveitar e baseada nas informações do André Luiz entender essa parte modelar o mecanismo do pensamento então ver se o meu entendimento baseado nas obras do André Luiz está correto ou não então você tem dados que se transformam em informações informações em conhecimento o seu sistema cognitivo também gera informações e conhecimento esse conhecimento faz parte do processo de ideação geração de ideia as tuas emoções e sentimentos definem a qualidade do pensamento a sua vontade define a intensidade do pensamento aí forma-se o pensamento o pensamento se traduz plasma em palavras e atos então seria mais ou menos assim no meu entendimento emoções nos dão opções opções nós fazemos as nossas escolhas pertinentes à qualidade do pensamento essas escolhas geram ações ações definem o comportamento comportamento é o que nós somos resumindo nós somos o que pensamos mais ou menos o que eu modelei seria algo assim eu me baseei porque se você pegar as obras do André Luiz ele vai falando um pouquinho em cada obra e eu tentei sempre entender o modelar definindo nós somos o que pensamos então esse mecanismo de como nós nos comportamos no que diz respeito ao processo de deação e de geração de pensamento isso mas veja Mal está bem legal essa construção né cognitiva mas bem legal é bem assim só que o que é que a gente tem percebido não apenas na neurociência vem demonstrando não é e também nos livros você percebe quando você estuda a obra não só de André Luiz mas outras obras trazidas por nós por Divaldo por Chico não é no livro dos espíritos também as emoções é aqui essas emoções elas é assim é tudo muito interligado então é preciso tomar muito cuidado você reconhecer o que você sente porque os seus sentimentos as suas emoções vão dentro dessa escala que você construiu vão reverberar em ideias então primeiro o sentimento depois a cognição a gente pode dizer assim primeira emoção e vice-versa porque também Mauro tem um ponto algumas conexões repercutem em em emoções o que o que é importante a gente não 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 deixar as coisas assim só em caixas tudo se dá de forma intermitente entende não é assim primeiro isso aí depois é que vai acontecer isso não está tudo interligado né as emoções as emoções podem ser afetadas isso é pela sua base de conhecimento se você se alimenta só de informações deletérias isso está afetando a qualidade do teu pensamento porque as suas emoções estão sendo abaladas então tem uma interligação não é algo sequencial é tudo é trabalhando de forma harmônica ou melhor de forma sistêmica assim exatamente e é por isso Mauro para concluir que a gente até no próprio processo de terapia a gente faz um trabalho de regulação emocional faz a pessoa perceber os seus pensamentos as emoções subjacentes a esses pensamentos e vice-versa e a gente faz um treinamento de regulação porque quando ela regula as emoções os pensamentos vão se estabilizando também vão se harmonizando ou seja o amor é o remédio o amor é o remédio sempre né Mauro muito obrigada obrigado viu eu pedi para falar desculpa mas porque eu não ia conseguir escrever o que eu queria perguntar não tem problema não então agora agradecer e as suas considerações finais então a gente também pede para você fazer a nossa prece de encerramento pode ser por favor gostaria de agradecer a oportunidade nem sentir a hora passar obrigada gente gratidão por estar aqui e vamos juntos orar amigo Jesus meigo rabi da galiléia neste momento elevamos o pensamento a ti senhor para agradecer especialmente Jesus agradecemos pela grande oportunidade que os nossos espíritos estão tendo por estarmos aqui reencarnados na terra no orbe em hora tão importante para a história do planeta agradecemos Jesus não apenas as dificuldades do momento porque entendemos que elas nos são necessárias mas agradecemos especialmente esta querida doutrina consoladora esclarecedora que é a doutrina dos espíritos que alegria Jesus poder entender o teu evangelho a partir destes conhecimentos como é importante para nós neste momento neste estágio termos todo este instrumental assim Jesus felizes e agradecidos nós te pedimos abençoa o nosso planeta abençoa os nossos países os países onde nós estamos abençoa os nossos lares nossas casas nossos afetos especialmente aquelas pessoas que são o objeto das nossas preocupações Jesus neste momento irradiamos muito amor para elas e te pedimos mestre fortalece-nos nas decisões que estamos tomando de sermos melhores do que fomos outrora fortalece-nos a caminhada dá-nos luz e discernimento para que não vacilemos mais para que não olhemos mais para trás e que sigamos determinados neste trabalho amoroso que estamos fazendo da nossa própria iluminação e assim também ajudando os nossos irmãos Jesus que possamos nos transformar todos nós num ponto de luz que possamos estender este amor estes conhecimentos aqueles que compartilham a existência conosco abençoa este grupo do Blossom todos que fazem parte espiritualmente e também os encarnados abençoa os companheiros que não puderam estar aqui hoje é que possamos seguir juntos aproveitando todos os momentos para aprender para nos tornarmos pessoas melhores assim seja assim seja abençoa abençoa